Agora a gente vai para a Ucrânia, a crise na Ucrânia. Os Estados Unidos reforçam o poderio aéreo na Polônia com o envio de 12 caças F-16 para o país. Esse país faz fronteira com a Ucrânia e também vai receber aviões de transporte militar. A Ucrânia e o Ocidente insistem em uma solução diplomática, mas não há sinal de recuo das tropas russas estabelecidas na Crimea. 30 mil soldados foram enviados para a região onde o Kremlin já possui uma importante base naval. Um navio militar americano também circula pela área no Mar Negro. A Casa Branca informou que uma intervenção do governo Putin interromperia imediatamente as relações entre os dois países. A população ucraniana está dividida. Na cidade de Donetsk, no leste do país, 10 mil ucranianos foram às ruas para manifestar apoio à Rússia. O primeiro andar de um prédio do governo foi invadido e com uma bandeira russa hasteada, a população gritava Vem Putin! Em outras cidades do país, a manifestação foi a favor do governo interino ucraniano, que defende a integração do país à Europa. Durante protestos na capital, Kiev, o primeiro-ministro disse que não entregará um milímetro de terra do país à Rússia. Um milímetro de terra do país à Rússia é um milímetro de terra do país à Rússia. Um milímetro de terra do país à Rússia é um milímetro de terra do país à Rússia. Um milímetro de terra do país à Rússia é um milímetro de terra do país à Rússia. Obrigado.